Boa tarde a vocês, eu sou o Surrão, aqui de Jacutinga, então a gente está gravando umas piadas para vocês se alegrarem. Aqui vai a primeira piada, a gente estava na beira da rua e tinha um negão com um rebanho escuro no olho, não pega bem, mas ele estava. E infelizmente ia passando uma loira na rua, ele olhou para ela e falou, poxa, que máquina que é você? A loira parou e olhou para ele, é comigo que você está falando? É com você mesmo, estou dizendo que você é uma máquina. A loira falou para ele, está vendo essa máquina aqui? Sim, essa máquina aqui não funciona com um olho queimado. Negão meio chateado, fazer o que? Nada. A minha mãe teve 13 filhos e infelizmente quando nasceu o Nilce, meu irmão, o quadrinho dele era o Sotávio e a Dona Maria. E eles foram fazer uma visita para o meu pai e minha mãe lá à noite em casa. Eu era criança ainda, estava com meus 11 anos de idade. A minha mãe picou queijo para eles, fez café, pão, põe-o na mesa. E eu sentei na mesa, do lado ali assim, querendo que a minha mãe oferecesse isso para mim, ou mesmo que estava oferecendo para eles. E eu pedia, falei alguma coisa pedindo, aí que ela não deu. Aí eu só estava, mas a Dona Maria pegou e foi embora, e eu já corri e fui deitar. Minha mãe fez um burro de café desses burros esmartados, com aquela chicona esmartada, quente, que é um fogo. Põe um pão caseiro em cima da mesa e picou e foi lá, Mirto, vem comer. E eu já estava deitado na cama, não mãe, amanhã eu tenho que trabalhar, não vou comer não. Mirto, vem comer. Mãe, eu já estou dizendo para a senhora que amanhã eu vou trabalhar e eu não vou comer não. Minha mãe foi lá e catoiou pelas duas orelhas, trouxe eu, fez eu sentar e fez eu comer aquele pão. Comendo pão e tomando café, comendo pão e tomando café. E infelizmente, eu falei para ela, é, estou comendo demais. Se a causa é eu morrer, é bom que descansa, porque viver nesse mundo aqui para sofrer é melhor morrer. Ela se assustou com aquilo e deixou ele para eu deitar. Aí eu deitei na cama, mas que tristeza, de banda não dava, só serviu de costa. A minha barriga ficou tão crescida que parecia que ia ganhar casal gêmeo, tanto que meu pão. O resultado, quando chegava a gente em casa e batia na porta, que eu saía na porta, que vinha que a gente estranha, eu saía para outra porta e corria para o mato. Nunca mais atingi ninguém. O rapaz colheu dez sacos de feijão e um lugarzinho ruim, mais ou menos, igual aquela estrada do formosinho ali, para vir para a cidade. Ele morava mais ou menos, quer ir lá no sítio do Iocinho lá assim, e tinha que vir para a cidade. E estavam uns momentos de chuva, e os carros, ele não tinha telefone, não tinha nada. Acabou a mercadoria dele na casa, a manhã dele falou assim, ó marido, nós vamos ter que vender o feijão, porque não tem mais outra coisa para comer, se não for feijão aqui em casa. Então tem que comprar alguma coisa no mercado. Aí ele falou assim, ela falou assim, põe o seu carrinho e leva o seu feijão aí. Aí ele colocou o feijão no carrinho, e naquele tempo lá, mato, né, colocou o feijão no carrinho e veio para a cidade. Quando começou a subir aquela serra lá que vem do formosinho para vir para Jacutinga, o cavalo dele empacava, começou a empacar e não queria andar, e não queria andar, e não queria andar. Ele olhou do lado assim, caso você mato, né, olhou do lado tinha uma casinha de morado. Falou para o rapaz da casa lá, ô moço, dá para você dar uma coidadinha para mim aqui, porque o cavalo meu empacou e agora não tem condições de subir de jeito nenhum, e se eu deixar aqui, alguma pessoa vai me roubar meu feijão. Ah, eu não posso, eu não posso. Mas eu tenho uma ideia para passar para você. Eu tenho duas pimentas aqui, eu tenho a pimenta malagueta e a pimenta dele de moço. As duas ardem igual. Você chega lá e toca o cavalo, se ele não quiser ir, você quebra a pimenta e põe no bogue dele. Aí ele chegou lá, nervoso, tocou o cavalo, o cavalo nada, tocou o cavalo, o cavalo nada, pegou a pimenta malagueta, colocou no bogue do cavalo, esse cavalo pegou do lado do patinão, mas que coisa mais linda do mundo. E ele falou assim, e agora como é que eu alcanço o cavalo? Quebrou a outra e põe no dele. Mas já, já pôdeu o cavalo. Eu só ia chegar no Jogutim e ia esperar para vender o feijão. Eu tenho um irmão que era doido para querer comprar umas vacas, dessas vacas oriudas, e meu pai sempre tinha essas vaquinhas pequeninhas, Gerson, orelhinha pequeninha, e ele falava assim, eu quero para mim, eu quero vaca da orelha grande. E o nosso sítio era cheio de parte com espinhal, e essa vaca dele criou, para esgotar o primeiro dia, até que foi bem. Mas no outro dia, esse meu irmão foi tocar a vaca para poder vir tirar o leite, e a vaca estava sem bezerro, porque o bezerro estava preso na mangueira em cima, estava bem lá embaixo, no fundo do sítio. E a vaca olhou para mim, e estava chovendo, ele com guarda-chuva, esse tabanado na cabeça, um chapeuzão de paia grandão, boca de borracha preta, um palitozão preto, e ele negro. E ele chegou, e a vaca viu aqui, e falou assim, a vaca partiu para cima dele. Partiu, mas partiu mesmo, e ele então é por aqui, hein. Enfiou no meio de uma moita de espinho. Quanto mais que ia sair, mais aquela moita de espinho puxava ele para dentro. O que eu fiz? O senhor gritava no meio daquela moita de espinho, e eu cheguei lá, olhei, e falei, ah, não tem condição de tirar meu irmão daí, não. Aí eu fui lá, e botei lá em cima, em casa, porque tinha chovido, né, eu peguei um galãozinho de gasolina de 5 litros, e ponhei em volta daquela moita de espinho daquele fogo. Meu irmão saiu. E quando eu era moleque também, eu gostava de judiar dos meus amigos. Tinha o Osmar Montanini, o Dioniso, irmão dele, o Crínio, cabelo vermelho, o Zico, o Darcy, filho do Quinzinho Brás, e o Rovilso, e o Vítio, meu irmão. E tinha o senhor João Cazé, que tinha muita fruta do lado, do pomar dele. E tinha um pé de armeixa bem carregadinho por lá de cima de um canaviar, cheio de pedra por baixo, o homem era caprichoso, desbarrou o pé de armeixa. Mandaram eu pedir armeixa pro homem, eu fui na casa do João Cazé, com o senhor João, o senhor dá uma armeixinha pra nós? Ele ouviu, sou eu, negou. Não dou não. E naquele tempo ele tinha aquele carroção com seis burros, e tinha jibóia. E daí eu voltei pra estrada de novo, pro lado de uma porteira, e eles perguntaram pra mim, ele deu a armeixa? Ele deu o armeixa, mas não quer barulho. E eu subi com a minha sacolinha, subi lá em cima, catei que eu tinha que catar de si, escorreguei, fiquei de longe sentado olhando. E eles começaram, ai que grandona aqui, ai que bitela aqui, ai que bitela aqui. Daqui a pouco chegou o homem lá, debaixo do pé de armeixa. Você está parando armeixa com ar de quem? O senhor não deu pro Mirto? Dei nada pra ninguém não. Eu vou dar uma reada em cada um de vocês, pra vocês aprender a mexer nas coisas dos outros. Moço do céu. Dei uma reada na perna dos marques, e já ficou aquele calão. Só deu uma a cada um. Porque quando nós estávamos apurados, nós dizíamos pros gaios, mas naquele não dava, senão quebrava a perna, tinha pedra grande embaixo. Cada um tomou uma reada. Quando eles descobriram que eu não estava mais ali, eles falaram um pro outro, é o Mirto que é o culpado. E eu já disse pro aquele passo abaixo, perdi a minha armeixa toda também. Cheguei, já encostei no meu pai, meu pai fazendo cabo de araruça, encostei perto do meu pai, eu vi que chegou, resmungando com aquele buta-vergonha na perna. Aí ele falou, ai pai, o que o Mirto fez com nós aqui? Falou pro homem que tinha dado a armeixa, não tinha dado nada, agora ele deu uma reada a cada um. Aí o Bergão aqui, meu pai olhou pra ele, bem feito, pra que você vai mexer nas coisas dos outros? Depois daí, a gente criança, e eu com meus sete anos, e eu fui pra escola. E eu fiquei até os dez anos na escola, não passei do segundo ano. Aí a minha mãe lavava a roupa da dona Nils, que era a nossa professora, e eu ia levar a roupa na casa dele. Ela cuidava bem de mim, me dava pão pra mim comer, aquele neguinho desempenado, muito saudável. Gostava demais da professora. Então ela pegava e mandava a gente fazer leitura na escola. Hoje vocês vão ler pra gente ouvir. Eu ficava pensando, e agora? Tinha decorado uma lição. Aquela ali eu lia, a minha coisa é rezar o Pai Nosso. E nesse dia, era que escolheu pra mim a lição. Aqui, Mirto, você vai ler essa daqui. Lá fora, no terreirão, eu era o maestro pra jogar bola. Pra brincar de quatro cantos, eu era o maestro. Mas pra fazer as coisas de escola, eu era ruim. Mas eu obedecia a professora. Fiquei ali olhando, mas nada de saber. A hora que ela chegou na minha carteira, e perguntou pra mim, agora é a tua vez pra você ler. Eu comecei a contar de cococó, quequeque e cucucu, e foi fora do comum. Aí quando ela ouviu aquela baboseira toda, ela falou assim, tá bom, Mirto. Você leu muito bem a lição. Olhei pra ela. Deus que abençoe assim. Aí, naquele intervalo, sempre ela dava um recreio pra nós. Existia um pé de laranja baiano assim do lado. Coisa mais linda do mundo, aquele pé de laranja, igual a um pé de laranja comum. Tava aquela laranja bonita. E a dona, a dona Joana, que era a nossa patroa, assim, tinha uma casa assim, de morada, morada desde que era perto, a escola pertinho da sede lá, do sítio, desde 30 ao quê. Mãe é ridica, hein? Tinha uma coceira nas náugas. Quando ela escutava o nosso barulho, que a dona Minas dava o recreio, ela já vinha pra modo de proteger o pé de laranja. E eu já tava em cima do pé de laranja. Quando ela gritava comigo, já tá em cima, né, neguinho? Eu disse que ia pros gaios, mas levava duas laranjas aqui pro sofá. As duas eram sagradas. Aí acabou a laranja. Ela tinha um canavial de cana-manteiga, que ela tinha pra estar beijando no pasto, lá de baixo da casa do bom filho, gerro dela, da dona Rita. E tinha uma filha que chamava a Joana, e o moleque Etinho, tinha um casalzinho. Eu passava ali, quebrava uma cana daquela ali, e ia chupando em barra. O pastão limpinho, lá embaixo tinha um corgo, o corguinho do caçador, cheio pra dar baga, aquele corguinho. E tinha um top assim, a casa do Soarcino, pai do Osmar Montanini. Aí, meu pai deu uma chuvinha, meu pai veio da roça mais cedo, e tá lá em casa, passava a casa do Soarcino, passava um campo de futebol, passava a estrada de rodagem, aí chegava na nossa casa. Meu pai tá lá em casa, e eu desci chupando cana naquele morro. Os dentes, pareciam marfim. Cheguei naquele corguinho embaixo, e assim, lavei bem a mão, lavei bem a boca, só andava com a camisa, abutuada. Criança? Quem pode com criança? Cheguei em casa, e meu pai falou, ô Milton, você veio chupando cana? Não, pai, não veio chupando cana não, sabe por quê? Porque a mulher não quer que ponha mais. Ele olha no meu peito, o que que é isso no peito, então? O peito meu tudo cheio de guará, pingado da minha boca. Olha, eu não quero dizer nada pra vocês não, mas eu era claro, depois daquela pisa, olha só a situação que ficou, minha pele, bem escura, e meu pai baquia doído, viu? E a mentira tem perna curta. um fã que tava vendendo canarinho, aí ele chegou na rua falando, olha o anarinho, é, 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 aí aquelas crianças da escola, perguntou pra ele, o que que o teu canarinho come? ele come, e ela, a nana, é, este, homem, ovo, homem tudo, homem tudo, aí tinha uma mocinha, uma mocinha ali do lado, ó moço, faz favor, chega aí, gostante de passarinho, o que que o teu canarinho come? É, ale, homem, e ela, a nana, é, este, e o, o também, a mocinha pegou e foi chorando pro lado do pai dela, ó pai, aquele, aquele homem lá pegou e falou um palavrão pra mim, vai lá falar com ele, o pai dela muito nervoso, foi lá e falou, ô moço, o que que o teu canarinho come mesmo? Eu, tá, ale, homem, e ela, a nana, homem ovo, homem tudo, homem tudo, você falou pra minha filha que ele come uma coisa meio estranha aqui, agora ele não quer, agora ele tá, ah, pocheio, tinha uma mulher muito simpática, saiu pro meio da floresta, com o marido dela, pra dar uma volta na floresta, e infelizmente, na hora que eles iam saindo do mato, viu um gambazinho andando na estrada, ela falou pro marido dela, ô marido, pega aquele animalzinho lá, vamos levar pra nós criar no cativeiro, o marido dela pegou e falou, ah, não vou levar aquilo lá não, porque lá fede muito, não, pode ficar tranquilo, chegando em casa eu dou banho nele, eu vou cuidar dele, tudo bem, eu vou levar então, mas se nós encontrar com a polícia florestal na frente, aí com certeza que nós, ele pode até prender o nós, não, leva, leva do jeito, aí, andou um pouquinho, já ouviu na frente, já viu a polícia florestal na frente, ah lá, não falei pra você, a polícia florestal, pega esse gambá aí, e põe aí debaixo da tua saia, amor, mas e o fedor, ah, o gambá que se foda, tinha, o ceguinho, ficava o dia inteiro na casa dele, tocando uma bengalinha no chão, e o irmão dele dando um duro danado, trabalhador que sou ele, chegava em casa, tomava um banho, eu vou dar uma saídinha, o ceguinho também, eu vou, tinha que levar, e geralmente, num sábado, o irmão dele falou assim, hoje eu vou num lugar impróprio, hoje não vou levar pra você não, não, vou sim, o irmão dele, nervoso com ele, porque no todo lugar, tinha que estar levando o ceguinho, dava um monte de obra danada pra ele, foi numa zona, foi lá brincar com as moeiras lá pra dentro, e o ceguinho ficou cutucando uma bengalinha, daqui a pouco trocou uma campainha lá, igual uma campainha de igreja, da hora do ofertório, chegou três, acabou, dois segurou e, um estrupou o ceguinho, o ceguinho ficou injuriado com aquilo, pedindo pra morrer, e foi embora, descontente com o irmão dele, porque ele deixou fazer aquilo, aí no outro dia o pai dele, vamos fazer umas orações na igreja hoje, vamos sim, vamos sim papai, eu preciso rezar, porque eu estou muito rebelde, e foi pra igreja, na hora do ofertório, a mesma campainha tocou, o ceguinho ficou louco, dentro daquela igreja, com aquela bengalinha dele, bate pra cá, bate pra lá, bate pra cá, bate pra lá, o pai dele gritou com ele, faz isso não, minha filha, aqui é uma casa de oração, oração papai, aqui é um comic-co desgraçado, quando o papa veio no Rio de Janeiro, aí o Roberto Carlos, cantou aquela música, pro papa lá, Jesus Cristo, e o papa foi embora, no papa móvel, foi embora, aí o Roberto Carlos, chamou o Pelé, ô Pelé, vamos fazer uma visita, pro papa lá no Vaticano, porque coitado, ele está com mal de Alzheimer, então eu preciso de uma visita, aí o Pelé falou assim, eu posso levar meu amigo? Pode, 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 quem é seu amigo? Uma guila, aí o Pelé pegou, e levou uma guila, e o Roberto Carlos, foram juntos, lá pro Vaticano, Roberto Carlos, só porque é o rei da música, e o Pelé é o rei da bola, o Roberto Carlos, entrou na frente, passou perto do papa, o papa estava lendo uma revista, nem pra ele olhou, daí o Pelé sentou de frente com o papa, e o Maguila, e o Maguila com a jaqueta jeans, cheio de menino torrado, como caso, começou a comer aquele, aquele minduinho, só papelinho ali, sujando o Vaticano, o Pelé falou assim, não faz isso não Maguila, nós já é negro, e você fica aí, fazendo sujeira, aqui nessa sala, tão lindo o Vaticano, você sabe que eu bato forte Pelé, se o papa levantar de lá, com a queda tremendeira dele, com certeza que, a gente, bate forte, daqui a pouco, o papa levantou, ergueu a mão pra cima, desceu, reto pro lado dos pés, levou a mão à direita, puxou pra esquerda, aí o Roberto Carlos lá longe, falou, Pelé chega aí, Pelé pegou e chegou, vocês estão de parabéns, o papa abençoou, vocês e não abençoou eu, o Pelé disse, abençoou nada, abençoou nada, o que ele falou Pelé? Ele falou assim, ô preto, olha o que vocês estão fazendo aqui, você pega esse outro preto, e some daqui, tinha um pastor, foi celebrar um culto, em outra cidade, mulhereno, que é só ele, e ele foi de ônibus, quando ele sentou, no ônibus assim, tinha uma loira, do lado dele, cadê você, mulhereno, ele olhou naquela loira, e falou, puxa vida, como é linda, ela é muito linda, só que ela vai queimar, no fogo do inferno, ouveu de novo, é linda, mas vai queimar, no fogo do inferno, deitou na poltrona, e dormiu, e infelizmente, por causa de ele estar dormindo, a loira chegou no ponto dela, apiou e desceu, e foi embora, e tinha uma africana, para falar bem a verdade mesmo, quase azul, bem negra mesmo, e ele dormindo, não viu a loira sair, e não viu a negrona, entrar, quando ele se acorda, daquele sono que teve, que olha do lado, puxa vida, eu achei que ia queimar, mas não tanto, você se lembra, quando pegou fogo, naquele prédio Joelma, lá em São Paulo, 45 andares, pegou fogo embaixo, pegou fogo em cima, e infelizmente, muita fumaça no meio, aí o corpo bombeiro, chegou para ajudar, as pessoas, que estavam lá, sufocadas na fumaça, colocou uma cama elástica, embaixo, apareceu um branco, na janela, o chefe do corpo bombeiro, gritou, o branco, pula, pulou a cama, e catou, apareceu um segundo branco, pula, pulou a cama, e catou, apareceu um negão, ih, vou atirar a cama, aqui embaixo, porque aquele negão, já está queimado, coitado negão, caiu no chão, que se espatifou tudo, eu fui caçar coati, com um cidadão, que tem na Norte Jacutinga, o rapaz é bom de tiro, essa é para você, o Fernandão, Fernandão de Jacutinga, rapaz bastante popular, foi eu, Vicente Cacete, caçar coati, aí nós chegamos no mato, eu mostrei para o Vicente, olha lá Vicente, um coati, coisa mais linda, atira, atira e mata, se você é bom ou não tira, o Vicente atirou o coati, e matou o coati, quando eu olhei para o lado, assim, nossa, tinha quatro coati juntos no pau, eu falei para o Vicente, não mata não, é demais, daí vai estragar as carnes, agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, eu adoro em ser negro, até quando eu era criança, as pessoas chamavam eu de Saci Pererê, então eu ficava triste com aquilo, por causa das pessoas chamarem eu de Saci Pererê, porque eu sabia que o Saci Pererê só tinha uma perna, e eu tinha as duas, então eu não aceitava aquilo, agora hoje, que vocês veem a minha cabeça, quem conhece o Surrão sabe, que o Surrão está com a cabeça branca, com certeza, quando eu olho no meu espelho, que eu vejo a minha cabeça branca, mas eu fico tão feliz, porque meu sonho é de ficar branco um dia, e chegou, obrigado a quem me conhece, ali na vida de Santa Maria, aqui em Vaiborã, tinha uma ciganada ali, e eu ia passando uma pé lá, uma ciganinha daquela, olhou para mim e falou assim, quer a sorte de morena, eu falei assim, nossa, eu não sei porque você está economizando tino, eu não sou morena, estou negro mesmo, regular não, estou negro, morena é você, você quer ler a sorte? ah, sim, mas eu não tenho dinheiro aqui não, viu, você não tem pelo menos uma moeda de um real? sim, uma moeda de um real eu tenho, pode pôr essa moeda nessa mão esquerda sua, e eu vou ler na tua mão direita, ela põe a moeda na mão esquerda, e fiquei olhando, e ela ficou lendo na minha mão direita, pegou e falou para mim, a tua mãe é negra, falei, com certeza, só não sei olhar em mim, você já sabe o que é, você também é casado, falei, sim, sou casado, sim, você tem sete filhos, opa, parece que está adivinhando mesmo, quantos homens tem? Dois, e tem um falecido, falei, puxa vida, bateu certinho, que eu olho na outra mão, a moeda sumiu, aí eu subi aqui para cima, aqui de lá de Santa Maria, eu subi aqui em cima, e aqui na frente do Banco Brasil, tinha uma série de carrinho, de cachorro quente ali, e eu estava ali, mais o meu amigo ali, saiu o cachorro quente, a hora que eu peguei o cachorro quente na mão, a cigana saiu ali da farmácia, que hoje é a farmácia ônibus ali, a cigana saiu dali, era um muro, ela saiu dali assim, adivinha o que tinha no cachorro quente? A moeda! Não, tinha salsicha, presunto, não era moeda não, de maneira como? Tinha um cidadão que trabalhou na serra pelada, procurando as pedras preciosas, mas nunca encontrou, e infelizmente, ele se apossiou de umas terras lá no Pará, e plantou aquele café comilão, daí a mulher ali, trabalhadeira, muito toco na roça, e na última rua, ele bateu a enxada numa pedrinha, pegou na mão e falou para a mulher, isso aqui é diamante maior, está vendo? É diamante. Aí a mulher dele, falando assim para ele, ah, vai nesse toco aí, aí que nós varou a rua lá, felizmente, o nós, levamos ela para casa. Aí ele varou a rua lá em cima, a hora que vinha vindo, um urubu não comeu aquela pedrinha dele, e sentou no arco seco, tinha uns 10, 12 urubus, e infelizmente, ele falou para a mulher, agora vamos ter que ir lá em casa, agora pegar a arma de fogo, e vim e matar o urubu. Amanhã desceu com ele, voltou junto, chegou na árvore e já foi atirando. O urubu caiu, foi lá, cortou o papo do urubu, a pedrinha estava lá. A mulher ali falou assim, como é que você sabia, num bando de urubu daquele, qual urubu que tinha comido a pedrinha? Aí ele falou para a mulher, é fácil a mulher de saber, por causa que o preto, quando fica rico, ele não se mistura. Uma mulher queria comprar um papagaio para ela, procurou o papagaio aqui, procurou ali, nada de encontrar. Aí ela pegou e falou para o marido dela, ó marido, você poderia arrumar um papagaio para mim, porque eu não consigo arrumar um papagaio? O marido dela muito extrovertido, comprou um papagaio lá na zona, trouxe o papagaio para cá. Colocou aquele papagaio assim, na área da casa, aí passava gente ali na porta da casa deles, assim o papagaio, vamos chegar, moço, hoje a mulher está sozinha. Aí quando eu olhava, vi que era um passagem, isso aí, mano. Até que um dia passou um rapaz lá, meio desalinhado, o papagaio falou, vamos chegar, moço, hoje a mulher está sozinha. Ele foi chegando e entrando para dentro. E foi levar a mão da mulher. Quando ele levou a mão da mulher, o marido da mulher estava em casa, brabo, bastante nervoso. Saiu dando pancada nele para todo lado, ele saiu correndo, o papagaio gritou para ele, não precisa correr não, moço. Casa de zona é assim mesmo. Aí o delegado da cidade ficou sabendo que tinha papagaio falando besteira na cidade, então veio matando tudo, né? E chegou na casa dessa mulher, essa mulher usava uma saia comprida, pegou o papagaio dela, colocou numa sacolinha, põe-o debaixo da saia, ficou ali segurando o papagaio ali. O delegado chegou e falou assim, dona, a senhora tem um papagaio, e é por causa do seu papagaio que eu estou matando os outros. Aí a mulher falou, eu não tenho papagaio não, senhor. Não, tem sim, porque é por causa do seu papagaio que eu estou matando os outros. Não, não tenho não, senhor. O papagaio já gritou. Tem sim. Eu prefiro a morte do que ficar nesse cheiro forte. Quando eu fui distrair os dentes, meu, no dentista, o primeiro dente, era o dente de juízo que eu teria para arrancar. Esse dia eu chorei sem tiro. Tava aquela filha de gente para arrancar dente, por causa de não ter dinheiro que ia arrancar aquele dente meio rápido, que estava judiando de mim mais. E eu fui contando a história para as pessoas que estavam ali. E quando eu fui arrancar o primeiro dente meu, aquela filha, porque tinha uns 45 na filha e só arrancava o dente de 7 ou 8. Aí eu cheguei e falei, olha, eu fui distrair o meu dente, o primeiro dente meu que eu fui arrancar, o dente de juízo. E do lado de cima, quando o dentista colocou o boticão no meu dente assim que puxou, o zóio desceu junto. Quando ele viu, parecia que ia arrancar o zóio também, ele empurrou para cima. Eu brincando com as pessoas ali assim, quando eu olho para trás e para frente, só restava uns 5 na fila. Aí quando tem mais um amedota, quando eu fui distrair meu dente, só estava eu e o dentista. Não tinha mais ninguém mais para distrair o dente por ali. Falei, opa, rendeu. Eu tenho três irmãos, mas tem um que detesta falar da cor dele. Ele não gosta que fale da cor dele. Chamou ele de negro, ele briga mesmo. E tem um outro irmão que é abaixo da gente, chama Joaquim, gagueja um pouco. Aí eu chamei para nós darmos uma volta na floresta da Bandilá do Ivaí, naquela floresta lá assim, e tem um cipó no meio do mato que você passar debaixo dele, você se perde no meio do mato. E a gente passou debaixo daquele cipó pipoca. E quanto mais nós perdido estava, mais perdido ficava. Aí até que apareceu a fada na nossa frente. Ó, vocês estão em três, eu só posso oferecer um pedido a cada um. Aí o José Nilson, porque não gosta que chamei ele de preto, falou assim, eu posso fazer o meu pedido primeiro? Pode. Só que é só um pedido, hein? Tá bom. Pediu para ficar branco. Ele ficou tão clarinho que parecia o doutor Pedro Curtum, nosso médico aqui de Vaipurá. Aí o outro irmão meu que viu aquele José Nilson branquinho, daquele tipo, gaguejava, né? Eu também quero ficar branco igual o meu irmão ficou. Ficou branquinho também. Estou parecendo o Jorge, o irmão do Pedro Curtum. Infelizmente, daí ficou, sobrou a mim. E eu, então, eu quis fazer uma média com eles. Escuta, é só um pedido a cada um? Sim, é só um pedido. Eu posso fazer o meu pedido? Pode. Pode mesmo? Pode. Eu quero que o doutor fique negro novamente. Rapaz, foi questão de cinco minutos nós saímos do mato, porque se o Nilson e o Joaquim me pegam, eles me matam. O padre passava perto de uma casa de um fazendeiro para celebrar uma missa numa igreja que tinha na frente e sempre ele passava nas quinta-feiras e, felizmente, o fazendeiro tinha uma mocinha mais linda, linda mesmo, adolescente ainda. O padre falava para ela, vamos nhanhar? A mocinha, não sabendo o que era aquilo, pegou e falou para o pai, pai, o padre passa aqui nas quinta-feiras e chamou para nhanhar. O que é isso, papai? Quando que ele passa, minha filha? Passa quinta-feira, papai. Então, se ele passar quinta-feira que vem aqui e chamar o seu para nhanhar, chama ele para chegar. e na terça-feira o pai dela prendeu um bezerro na hora de desmamar, prendeu na mangueira. Aí, quando o padre vinha passando lá assim, a mocinha saiu na porta e o padre falou para ele, vamos nhanhar? Pode vir, padre, nhanhar hoje, hoje? Hoje eu estou disposto só para nhanhar com você. O padre já veio tudo assanhado, quando ele foi entrando para dentro, já foi indo para o lado do quarto, quando chegou no quarto estava o pai da mocinha e dois capatais com quarenta e cinco, espingarda, facão. Não precisava tudo aquilo. tiraram a roupa do padre, levou o padre para a mangueira e, infelizmente, colocou o bezerro para chupar um bezerro com tanta fome, chupe e cabeçada, chupe e cabeçada. E, infelizmente, enxou tudo da frente do padre. Mandou ele vestir a roupa e foi embora. Ele foi embora. Na quinta-feira, ele tinha que passar ali para a modinha celebrar missa. Quando ele ia passando ali, a mocinha gritou, ô padre, chega, vem nhanhar hoje. Ah, ele, tão nervoso com aquilo, você quer criar bezerro, compra a vaga. Eu morava num sobradinho de cinco lajes e daí a minha irmã, eu estou falando alguma coisa aqui, mas, por favor, eu disse minha irmã, mas completamente eu não sabia que era ela. Daí, no caso, estava um casal de namorados namorando embaixo, na parte da terra, ali assim. a mocinha pegou e falou, olha, nós estamos com 20 anos de namoro, você poderia falar com o papai, porque desse jeito não tem jeito. Aí o rapaz pegou e falou para ela, ó meu amor, eu vi o senhor, vai ser bravo, por favor, aí eu, na janela em cima, eu ia e falei assim, vê se embaixo da minha janela é o lugar de novela. Não, fui lá, acatei um balde d'água e joguei nos dois lá embaixo. Daqui a pouco, a minha irmã chegou em cima toda molhada. Tem um rapaz que ele gostava de namorar e bastante violento da maneira de ele pensar. Ele chegou na casa dele para ir namorar. Ele chegou, pegou um animal assim, marrou no toco lá assim, entrou para dentro do banheiro, tomou banho e foi almoçar, almoçou, pegou o animal e foi para casa do namorado. Aí chegou no meio do caminho, deu uma paradinha, amontou o animal e foi embora. Chegou na casa do namorado, papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. A namorada conseguiu arrancar um sorriso dele, olhou na boca dele, tinha uma caixa de feijão preta grudada. Daí ela falou assim, ô bem, eu sei que você comeu hoje. Ele meio desgraçadão, graças que você não sabe. Papo vai, papo vem, outro sorriso, a caixa continua lá. Ô bem, eu sei que você comeu hoje. Já falei que não sabe, pô, que que é isso? Que coisa? Bom, tudo bem. Ela não sabendo das histórias, continuou alegre, a mesma coisa, né? Papo vai, papo vem, a caixa continua lá. Ela pegou e falou pra ele, ô bem, eu sei que você comeu hoje. Ó, eu comprei, paguei do meu dinheiro, a égua é minha, eu uso dela da hora que eu quiser. eu vou contar pra vocês enquanto eu era garotão. Nós chegamos aqui em 1961, meu pai chamava a gente pra ir pro mato, ver algum passarinho, né? Alguma ave pra matar, algum deambuguaçu, ou algum animal lá do mato. E ele tinha ido um domingo atrás, ele tinha ido caçar, junto com o Onofre, meu cunhado, Gustão, Bastião Rosa, tinha ido num barreiro lá, que ia pro mato lá. Aí ele chamou eu, Miltro, vamos descer ali embaixo, tem um barreiro ali, quem sabe nós encontremos pro mato lá. E infelizmente, nós desceu. Ele com o facão, desse facão matão, com as pingadas 36, e eu com a 28. Aí nós chegamos lá no barreiro, aquelas poças de barro, tava enchendo, aquelas troncas de árvore, tava com barro moiado no pé, que os pocos encostou. Aí eu olho assim do lado, um rastão bem redondo, grande mesmo. Falei, meu pai, isso aqui é rato de onça, não é não? Falei, não filho, isso é rato de cachorro policial. E eu fiquei ali olhando, aquilo ali, né? Quando eu olho pra cima, meu pai já tava mais ou menos uns 30 metros longe de mim, largando eu pra onça comer. Olha, peguei naquela, naquela correia de espingada, já já acordei o velho. E não precisava ter corrido, né? Porque a onça, ela é muito, muito sensível à carne. Inclusive, tinha uma onça que, era uma onça bem grande mesmo, daí ela teve uma oncinha, naquele tempo que os animais falavam, a oncinha falou, mamãe, que carne mais gostosa que você traz pra mim, é carne humana, minha filha, carne humana. Quando eu crescer, você ensina eu a pegar esses animais? Ensina sim, é um dever de mãe, se a oncinha se for no bom. Mamãe, tá na hora de você ensinar eu, porque eu tenho muita força nessas garras aqui. Então vamos, meu filho, vamos lá pra beira picada, quem sabe lá você pega. Daí for lá pra beira picada, e é aqui, você fica atrás dessa árvore aqui, assim, olhando pra lá e pra cá. se você ver, você pula no pescoço e quebra. Aí não vem, não vem, mamãe, não vem. Calma, minha filha, calma. Daqui a pouco a oncinha olhou, viu alguma coisa que vinha vindo. Mamãe, vem aqui dar uma olhada, se é aquilo lá. Pula e pega, minha filha. A mãe dela tá nervosinha já, pula e pega. Não, mamãe, vem aqui ver se é aquilo lá, mamãe. Aí a mãe dela veio ver, era um negão que vinha vindo. Ah, minha filha, aqui lá você não pega não, que lá é pra ficar. Agora eu digo pra vocês, porque eu corri tanto de medo da onça, que se a minha pele é escura, não precisava ter corrido, não é verdade? A onça eu meio comi, de jeito nenhum. Eu saí pra ir caçar no mato, e fui com aquelas pingardinhas, puxa fieira, e nós fomos nos 5, 6, armamos uma barraca lá assim, pra nós caçar a onça. Muita coragem, né? E eu fui, querida onde vão, saí por lá, dizendo que tinha coragem, e vi uma bruta de uma onça. Levei aquela espingardinha, puxa fieira, e atirei. Ha, ha, aquela onça partiu em cima de mim, naquela farmácia, e eu, é por aqui, ó. Passei dentro do galpão, que estavam fazendo, aquela onça atrás, pega, não pega. Eu falei, vai tirando o coro disso daí, porque eu vou buscar outra. eu estava numa piscina, ali na água dos milagres, perto da água fria, e nesse dia lá, era o dia do milagre. A mulher pegou uma galinha preta, pra mostrar pra gente, que era negro, que ficava na beira da represa, marrom tijolo no pescoço da galinha, e puxou por baixo da água. Não era puxar por baixo da água, porque aquela galinha saiu branquinha, da bandilá, parecendo uma galinha de granja branca. Aí falou com a gente, nós estávamos em quatro, vocês que são negros, que quiser ficar branco, se aproveitem, porque este é o momento, hoje a água está no milagre. Chamaram eu, eu disse, jamais eu vou fazer uma coisa dessa, quero ficar na minha natureza. Dois irmãos, e um voluntário, pulou na água, e tinha que ser mergulhado. Infelizmente, dois saiu, saiu um voluntário, e um irmão, daqueles um saiu. E o outro irmão dele, começou a afogar e beber água, aquela água abaixando a represa, e gritando socorro, me tira daqui, que senão eu vou morrer. O outro falando assim, tira o teu irmão, ele está morrendo. Olha lá, eu? Deixa que morre. É negro, olha lá para você ver. O barbeiro tinha uma mulher bonita, coisa mais linda do mundo. Daí, chegava um rapaz lá, na barberia, perguntava para o barbeiro, quanto tem na frente? Tem oito. Ele saia e ia embora. Outro dia, ele chegava de novo, quanto tem na frente? Tem seis. Ele saia e ia embora. E tinha um molequinho pretinho ali, que engraxava sapato ali, na porta da barbeiria. Daí, o rapaz chegou, quanto tem na frente? Tem um. Mesmo assim, ele saiu e foi embora. Aí o barbeiro falou para o moleque, ô moleque, segue aquele homem lá, vamos ver onde que aquele homem vai, que todo dia chega, só pergunta, não corta o cabelo e vai embora. A mulher pegou e seguiu, seguiu o rapaz. Aí demorou um pouco, o moleque pegou e voltou, sentou ali, começou a engatar sapato. O barbeiro foi lá e perguntou para ele, aonde que o rapaz foi? Ah, ele foi na sua casa. Passado um pouquinho de tempo, esse rapaz chegou na barbeiria para rapar a barba. E o barbeiro, já desconfiado com ele, rapando naquele tempo que rapava a barba com navalha, começou a fazer a barba dele. Quando rapou um lado da barba dele, perguntou para ele, minha mulher é linda. Aí o rapaz negou. Eu não conheço. Não, minha mulher é muito linda. Não, eu não conheço. Aí começou o rapaz, quase terminando, ele pegou e falou para ele, eu acho que você conhece sim, porque minha mulher é linda para caramba. E eu acho que ela foi cantada esses dias atrás, aqui assim, e eu estou confiado que é você. Claro que não. Nem eu não, moço. até viado eu sou. Tinha um fazendeiro que tinha uma onça comendo o gado dele. Aí ele se propôs às pessoas, ó, quem matar essa onça para mim, casa com a minha filha. Uma moça bonita, filho de fazendeiro, você sabe, cuida bem, trata bem, Casa com ela. Aí apareceu um voluntário lá assim, falou assim, e eu sou o caçador de onça. Aí o fazendeiro, então vamos caçar onça que está detonando meus bezerros ali em cima. Vamos subir lá então. Aí tinha uns cachorros bons, tinha uma carabina, tinha fuzil, para matar mesmo a onça. Falou para o rapaz, você sobe nessa árvore aqui ou fica no chão, do jeito que você quiser. E eu vou lá em cima soltar os cachorros. Aí subiu lá em cima, soltar os cachorros, o cachorro dele começou a correr a onça e veio no tronco daquela árvore, o rapaz tinha subido na árvore, começaram a coar ali naquele tronco de árvore, o rapaz tinha subido na árvore. Aí o fazendeiro veio até ali, por que você subiu na árvore, moço? A onça para cima de você aí, e o rapaz não tinha visto a onça. Não, eu quero pegar ela à unha. Não, não precisa disso não, se acalme, eu atiro ela daqui e já vai fogo. Ela pegou e deu um tiro na onça de fuzil, a onça caiu lá de cima e morreu. Aí o rapaz desceu lá de cima, o fazendeiro viu que ele estava no mau cheiro danado, perguntou para ele, por que você está nesse mau cheiro? É, patrão, é que quando eu faço uma caçada assim eu cago de gosto. eu estava numa igreja pra modo de assistir à missa e tinha um casal de polaco que estava dentro da igreja falando, desse jeito não dá, aí é foda. Não, não pode. Aí tinha uma mulher ali muito católica perto, foi lá e foi ocupada. Eu parei, dentro da igreja tinha um cidadão que estava falando palavrão dentro da igreja, provando a gente escutar as suas pregações. O padre muito nervosinho foi lá. Quem é ele? Aí a mulher veio e mostrou. Aquele casal ali, de polaco ali. Aí o padre pegou e falou pra ele, ô moço, dentro da igreja é lugar de oração, não é lugar de falar palavrão. Ah padre, presta atenção pro senhor ver só. Está vendo a minha mulher? Sim, estou vendo. É loira, é ou não é? Loira. Está vendo eu? Sim. Sou loiro, não sou? Está vendo meus dois filhos mais velhos? Sim, estou vendo. Loiro. Agora nasceu o terceiro, vai pro senhor ver, bem pretinho. Aí o padre pegou e falou, desse jeito é foda mesmo. Eu ia coir agudão nos meus 11 anos de idade, eu ia coir agudão pro senhor Isidoro, outra hora pro Zé Rui, outra hora pro Zé Benete. A gente queria ser trabalhador, mas nunca coir mais do que 45 quilos. Aí acabou o agudão no senhor Isidoro, nós fomos coir pro senhor Zé Benete, do outro lado do rio, passamos o rio lá e fomos coir agudão lá. Aquele dia eu debuí a madeira, mas o agudão dele estava muito aberto, meus dedos tudo meio encarangado, coi 42 quilos. Aí chegou dentro do Congonha, na tala de canoa, estava meu irmão Vito, a minha irmã Jovina e a minha irmã Cesarina, e o canoeiro e eu. Eles começaram a me criticar, eu já sabia nadar um pouco. Falei assim, além da gente ser preto, não presta pra trabalhar e vocês ficam põe um defeito, eu vou se matar. Pulei naquele rio e mergulhei, a hora que eu saí pra cima, mas coitado, mas estava numa epidemia, num choreiro, aí o canoeiro encostou em mim, eu carrei na canoa, me tirou lá fora assim, quando eu saí lá fora, aí a esquerda ia matar mesmo. Correu após de mim dois quilômetros que ele pegava pra matar, mas ninguém conseguia pegar eu na carreira, quem corria igual eu era o Vito e eu já estava na frente. Foi a coisa mais linda do mundo. E conto também a primeira pisa que eu tomei no trabalho, eu tinha mais ou menos sete, oito anos. Eu tinha medo daquele caranguejo que tem aquelas pintinhas na bunda, a parte de trás dele assim, tem umas pintinhas nos caranguejos cinzentos, você relou nele e já levando as duas mãozinhas já aí pra te morder você. Então o dono do sítio lá assim, ele era tão cruel que ele não gostava que limpava o tronco na mesma hora que o paiava o peito porque poderia ter algum carocinho enroscado e cair no meio de aquele tronco e perder. E eu estava largando muito mais por causa do meu medo. Eu enfiava a mão no tronco uma vez só, tirava e limpava com um pauzinho aqui e da banda de lá ficava. O Vitor, meu irmão, que hoje já é falecido, a Cesarina, minha irmã também, que já hoje é falecida, cagueta naquele tempo, falava pro meu pai, ó pai, o Mirro, que você lá ganha café no tronco, meu pai falava pra mim, limpa o tronco direito, Mirro, falou uma, duas, três vezes, até que meu pai perde a paciência, vai lá e me cata o seu oportuno dele rasta pra fora debaixo daquele tronco e pega um galho de café daquele sem folha e bateu. Bateu. A gente, como não poderia agir, com o pai, nada, então vamos trabalhar, né? E continuei limpando o tronco. Limpei um, dois, três pés e infelizmente a hora que eu larguei aquele lado de lá sem dar uma curva, a minha irmã vem roteirando café, que é a Cesarina, a mãe do Tita, vem roteirando café, rastou uma cobra, um urutu dourado que estava debaixo daquele pé, de café. A cobra estava tão brava que parecia uma correia dessas máquinas de boiânia antiga, parecia uma correia daquelas uma lá assim e a cabeça dela curvada em cima e meu pai conhecia que aquela cobra era muito brava porque ele contava que lá em Minas Gerais, lá, quando passava perto de um trio assim, que alguém insultava aquela cobra e aquela cobra corria atrás dos animais. Quando ela gritou a cobra, eu saio de ré debaixo daquele pé de café lá assim e vinha. Meu pai olhava na cobra e olhava em mim, olhava na cobra e olhava em mim. Aí matou aquela cobra e colocou em cima de um pau. Tinha até um pé daquele parmito ali do lado. Aí daqui a pouco o seu neném chegou, meu pai foi mostrar para ele porque ele tinha me batido em mim e porque tinha matado aquela cobra embaixo de pé de café. aí o homem pegou e falou então faz isso, põe o pé de café e limpa o tronco. Aí que foi para mim sofrer. Fui rastelar café, largava o café na folha, apanhava, ia tirar a folha, apanhava, até que um belo dia eu falei para o meu pai, o senhor nunca ensinou eu rastelar café? Primeiro o senhor ensina, depois bater. O senhor só bate, mas não ensina. Meu pai pegou o rastelo da minha mão e senão já estava vindo para cá já, já estava com meus onze anos, por aí. Mas estava vindo para cá já, para Ivaiporã. Isso aí foi lá em Conelo Procópio, trabalhando no sítio do Nico Bilaneiro aí no Carlos. Aí foi inventar de rastelar um pé de café para ensinar eu, coitado, também não sabia, só banato, rastelou o pé de café, tirou a folha e foi saindo. É assim, sou vagabundo que trabalha. Eu falei assim, ah, vem cá, faz favor. Ele voltou, eu bati aquela folha, tirei mais de litro de café, coitado. Saiu chorando igual uma criança de perto de mim. Nem ele sendo o pai não sabia, só batia. Apesar disso, ele também já é falecido, que vocês conhecem, meu pai, quem moram aqui na região de Ivaiporã, conheço eu muito, meu pai. Quando ele estava próximo a morrer, ele falou, na sombra em 13, ele falou para mim, pegou e apertou no peito, meu filho, me desculpa das coisas que te fiz para você, porque você é o filho que mais bati, mas só que é o filho que mais amo, mais gosto e mais adoro, porque com certeza que já já Deus está me levando. Não tem nada não, papai, se não fosse o senhor ser desse jeito, tenho certeza que hoje eu era o marginal, talvez nem vivo estaria. Obrigado a vocês, por hoje eu encerro, mas pretendo voltar com outras piadas um pouquinho mais nova, porque geralmente isso que eu conversei com vocês é uma coisa que está só dentro da cabeça, sem copiar, com certeza que a gente volta a fazer novos CDs. Tchau, obrigado a vocês. Aplausos Aplausos Aplausos